E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, mais uma dica pra vocês aqui no meu YouTube. Já quero começar agradecendo os 20 mil inscritos. Gente, eu tô muito feliz. Muito obrigada. Deus abençoe a cada um de vocês. Gratidão. E vamos pra nossa dica de hoje. Essa dica aqui, gente, vai fazer sucesso. Às vezes, a gente compra essas vasilhas, assim, de plástico, né? E aí, elas vêm um adesivo. E esse adesivo de papel, geralmente, eles ficam assim, ó. Ó. A cola não sai. Aqui ficou de molho na água e não saiu. A mesma coisa que na tampa. Olha aqui, ó. Ela tem uma dificuldade pra sair. Mas eu trouxe uma dica que vai resolver esse problema. E eu tenho certeza que vocês vão divulgar, vai enviar esse vídeo pra todo mundo. Vai contar pros colegas e vai ensinar como que faz isso daqui. Porque muita coisa que a gente compra por aí vem com esses adesivos, com essa cola que não sai de jeito nenhum. Então, vem comigo. Nós vamos usar aqui, ó. Acetona. Que é o removedor, né? A base acetona. E algodão, gente. Olha aí. Então, como que eu faço? Bem simples, ó. Eu pego o algodão. Molho. E aí, eu deixo um pouquinho, assim, ó. Aperto um pouquinho pra poder umedecer o lugar. Aqui eu vou umedecendo. E aqui, onde que tem mais, eu gosto de pingar um pouquinho. aí, eu dou uma espalhadinha, assim, ó. Deixa um pouquinho de molho e volto nesse daqui, ó. Aí, esse daqui, gente, olha só. Você vem pegando, ó. Vamos pro bem de pertinho pra vocês verem. Ó. Que ele vai saindo. E olha aqui, gente, ó. Agora eu consigo vir aqui até com a unha. e tirei o resto. Olha aí, ó. Esse aqui que ficou de molho, olha aqui, ó. Você passa, olha lá, gente. Olha a cola inteira, ó. Deixa eu passar mais um, ó. 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 Olha lá. Que maravilha, né? Ah, gente. Então, eu já mereço um like. Não mereço? Deixa aí o like de vocês, o joinha de vocês. Se inscreva no canal, se não for inscrito. E compartilha esse vídeo aí com todo mundo. que é vídeo top, né? Que ajuda a gente aí no nosso dia a dia, na facilidade do nosso dia a dia. E aí, ó. Você vem passando assim, ó, lá, ó. Olha pra vocês verem, ó. Sai. Uns ficam mais grudadinhos. A gente dá aquela leve esfregadinha. Agora aqui, gente, eu já gosto de trocar o algodão. Deixa eu... Ó. Porque aqui tá vendo? Tem muita cola, ó. E aí, aqui já o algodão já não tá fazendo efeito. Eu pego um novinho. Pôr mais um pinguinzinho aqui. E aí, ainda foi muito. Apesar disso tudo, não. E aí, eu venho, gente, ó, com uma mão só. E, ó. Aí, ó. Removo toda essa cola. Isso aqui, gente, eu já fiz em vários outros tipos de superfície, tá? Vem com algum adesivo com cola, assim, ó. Que na hora que você arranca, que a quetriinha fica grudada. Nossa senhora, tá? É doido. Pois é, gente. É isso aí. Arranca e arranca mesmo. Então, a nossa acetona não é só pra poder remover esmalte, ó. Tem outras funções, né? E aí, aqui, ó. Dá uma caprichada aqui. Pra vocês verem, quem sabe, faz ao vivo, hein. Eu tô aqui mostrando pra vocês a realidade. Fica uns pontinhos, você olha assim, ó. Ó. E vê que saiu. Agora ele vai secar. Né? E olha, gente. Que maravilha. A tampa que saiu, que, ó. Esse aqui é o que tava... Tem que passar água. Agora você lava, né? A tampa tem que lavar. E aí, gente? É isso aí. Olha aí, ó. Ficou uns pelinhos aqui. É só passar uma água agora. Mas olha aí, ó. Comprei baratinho. Removir, ó. Não tem colinha nenhuma. E pronto, gente. E aí? Gostaram? Então, deixa o like de vocês. Se inscreva aqui no nosso canal. Obrigada mais uma vez de estar aqui comigo. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fica com Deus. Gratidão. Deus abençoe cada um de vocês. Beijinho no coração e até mais. Tchau. Tchau.